O Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, o NEPO da Unicamp, realizou em maio mais um evento da série Tempo de Debate. Migração haitiana no Brasil, desafios e perspectivas metodológicas, foi o tema da palestra ministrada pela pós-doutoranda do NEPO, Marília Lima Pimentel Cotinguiba. A minha pesquisa é sobre a imigração haitiana para o Brasil, sobre a chegada dos haitianos a partir de 2010, especificamente nas fronteiras norte do Brasil, na tríplice fronteira Brasil-Peru e Bolívia. A partir de uma pesquisa que utiliza a metodologia da etnografia multissituada e uma pesquisa de campo itinerante, nós fazemos análises a partir da análise do discurso, como são os discursos tanto dos imigrantes que chegaram ao Brasil, como dos agentes locais, de Estado, de empresas privadas que contratam esses haitianos, como também das organizações não governamentais. E a pesquisa também vai enfocar a saída dos haitianos a partir de 2016 ou para os Estados Unidos ou para o Chile, então o Brasil como um lugar de trânsito e circulação dessas pessoas. Nos dados que nós levantamos, tanto da chegada dos haitianos quanto da saída deles, o que nós percebemos é que a maioria dos haitianos, a partir de uma perspectiva de uma imigração transnacional, veio para o Brasil, esses haitianos vieram para o Brasil em busca de trabalho, melhores condições de vida. E a partir do momento que o Brasil entrou numa crise, a chamada crise econômica, esses haitianos procuraram outros países que pudessem ter empregos, que pudessem ter condições, que eles pudessem se sustentar e mandar dinheiro para a família trabalhar com remessas. Então essa pesquisa a partir desses elementos, dessa metodologia. Um outro resultado preliminar que essa pesquisa aponta é com relação a como foi a recepção desses haitianos do Brasil, partindo do pressuposto que o Brasil até então não tem uma lei migratória atualizada, a lei do Estatuto do Estrangeiro é de 1980, então percebemos na prática, lá na fronteira e nas demais cidades do Brasil, a ausência de políticas públicas para imigrantes no Brasil.